O motorista de uma van escolar, duas professoras e dois alunos viveram momentos de pânico na manhã de hoje na zona rural de Lagoa Seca. É que criminosos tentaram assaltar o grupo e atiraram contra o veículo ao perceberem que o motorista não iria parar. A repórter Zenaide Ferreira falou com o motorista que afirma ter nascido de novo. Acompanhe. Momentos de terror foi o que viveu o motorista de uma van que presta serviço para a prefeitura de Lagoa Seca no momento em que estava conduzindo professores e também alunos e foi abordado por criminosos em uma tentativa de assalto. Como todos os dias de praça eu faço minha rota, chegou um certo momento do trajeto em que eu me deparei com um indivíduo já saindo dentro do mato tinha um carro parado do lado esquerdo e aí foi um momento em que eu tive que diminuir um pouquinho por conta do buraco que tem lá quando eu fui diminuindo porque ele já foi vindo para frente do carro. Então assim, como eu não só tinha o dedo no carro, é muito rápido, entendeu? Assim, é muito rápido. Então eu só decidi acelerar e foi quando eu acelerei que ele começou a efetuar os disparos e aí em seguida eu vi que eu olhei pelo retrovisor, depois de um certo tempo eu vi que ele não vinha atrás e assim, minha, minha na hora só dava vontade de você ir embora, né? No momento tinham duas professoras, né? Que eu geralmente pego na zona urbana para levar para a zona rural e tinham duas crianças dentro do carro, né? Um pouco mais para frente é que eu ia pegar o restante dos alunos para levar para a escola que é próxima, né? Então assim, no momento mesmo tinham duas professoras e duas alunas, inclusive uma delas é autista ficou assim, bem, bem complicada a situação aí mais para frente eu, um pouco mais para frente eu entrei na casa do morador lá, do vizinho lá para poder parar e, né? Quando eu vi que realmente eles não vinham atrás aí eu consegui parar Os moradores que estavam na região identificaram que foi um HB20 branco No caso a gente viu que você se machucou ainda também, quantos tiros? Foi em média quatro disparos Assim, aí pegou um no vidro lateral, foi quando pegou os estilaços aqui na minha mão e no rosto também, né? Porque pegou um disparo um pouco próximo a mim também no para-brisa e jogou no meu rosto alguns estilaços Nasci de novo Porque assim, aparentemente, quem estava à frente era eu, né? E os disparos, pelo que eu vi, ele realmente deu para... Entendeu? Ele deu direcionado a mim mesmo Vejam, né? Bandido não tem pena de ninguém, né? Um Havan escolar, minha gente Quanta maldade, né? Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau!